Uma informação que profissionais de educação física receberam a dose de vacina contra a Covid-19 gerou revolta e gerou questionamentos por parte da população. O repórter Cleiton Ramos tem essas informações pra gente. Deu o que falar, né, Cleiton? Explica pra gente se é verdade. Boa tarde. Boa tarde, Sibeli. É verdade. Deu o que fala, sim, esse fato que aconteceu no sul do estado de Santa Catarina, mais precisamente, no município de Garopaba, uma academia, a gente tem a foto aí, acabou divulgando nas suas redes sociais a vacinação contra a Covid-19 para os seus profissionais, professores de educação física. Pra quem não sabe ainda, esses profissionais de educação física também estão incluídos naqueles grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. Mas a repercussão realmente foi muito negativa por parte da sociedade. Um fato semelhante também aconteceu no município de Blumenau, em fevereiro, quando vários profissionais de educação física acabaram sendo vacinados também naquela ocasião. Por conta dessa repercussão negativa que aconteceu no município de Garopaba, a Prefeitura decidiu suspender a vacinação para os profissionais de educação física. E um promotor de justiça do município de Blumenau, chamado Odair Tramontim, pediu para que a Secretaria Estadual de Saúde reveja alguns itens, principalmente os grupos prioritários de vacinação. Realmente um assunto muito polêmico que acabou tomando conta no sul do estado. Volto com vocês aí nos estúdios. Obrigada, Cleiton, pelas informações. É isso, né? E agora os professores aguardam também, né, Fernando, para entrar nessa lista aí para receber a vacina o quanto antes. Então os profissionais da academia receberam a vacina? No sul do estado. Dois, três... Vamos, Sibeli! Fernando Machado, personal trainer. Vou deixar contigo. Ah, vocês estão de brincadeira, com todo o respeito aos profissionais da academia e aos professores. Hã? A imprensa que está aí se matando desde o começo dessa pandemia. Os repórteres tudo na rua, entrevistando o povo. Como é que está? Está sem médico? Sim. Até Belle...